Fala Players! Trazendo hoje novamente Eternal Legends Mobile. Deixa eu deixar o like e se inscrever para nós conhecermos novos games todos os dias. E bora jogar. Tem quests aqui. Uma quest para aceitar. Leva os 55. Dei um claim nessa quest. Leva os 55 já. Já para casar no jogo. Vamos lá. Tem que eliminar algum bicho aqui. Aspect of scene. O bicho tem barra de vida. Tinha mais de 20. Vamos que dá. Tô nem perdendo vida. Ok. Vamos sair daqui. Será que eu saí demais? Não. Logo amanhã para conseguir não sei o que. Consegui uns itens aqui. Engraçado que esses jogos chineses eles usam muito Sprite de outros jogos. Sprite que eu falo é o desenho. A foto do item. Tá. Essa quest que deu. Mais uma. Mais uma quest que completa. Derrote 26. Talwish. Talwish. 9. 10. O jogo parece mu um pouco também. 20. 21. Boa. Vamos lá. Claim. Olha o cavalo. Tenho asa mas é onda de cavalo. É isso aí. Tá. Pra onde que a gente foi? PVP Battle Wars Online. Tem batalhas PVP Online. Claro. MMO. Quest completa. Servente. Devorar? Devorar o que velho? tá. Mais uma recompensa. Fecha isso aqui. Mais uma. Tá. Quests não aceitas. Quests. Eu não li o que que era pra fazer na quest. Vou colocar 3 peças de equipamento pro level 10. Isso aqui tá level 2. Vamos lá então. Ah mas tá no máximo velho. Como que eu vou pôr no 10. Vamos lá. Acabou a energia pra encantar. Vamos lá. Não. Isso aqui dá. Não tem mais moeda. Ferrou. É uma side quest. Então tanto faz. Depois eu acabo ela. Falar com o Shin. Fale com o Seona Lin. Focus Helm. Focus Helm. Vamos equipar isso. Claim Reward. Daily Upgrade. Matchmaker. Matchmaker. Vamos falar com esse cara. Uma coisa de nole. Novo. Coisa desbloqueada. Daily. Unique Creation. O antigo. Coisa desbloqueada. Quests com recompensas para dar upgrade, vou falar com o Shin de novo, agora estou em uma parte do jogo que é bastante falação, vou entrar em uma raid. Toma ai, vamos enfrentar essa mulher, e os bichinhos planta dela, Taoist Dryad, acho que fiz alguma cagada aqui velho. Agora aqui é o meu ajudante, fica só com o crossbow ali, batendo de longe. Aí estou level 70 já, estou voando meu level. Runas, raid hall, andar 1, acho legal esse jogo põe andar nas coisas para você ficar subindo até onde você consegue chegar. Já vi alguns jogos que tem isso. Continuando o desafio. Bom, andar 1 a gente passou. Runas. Runas de HP. Reward. Reward. Mais uma recompensa. Marry Brigands. Marry Brigands. Vamos lá. Teamwork for more game resource. Aqui lá ficou até agora 75. Tem que entrar em mais uma raid aqui. Vamos que vamos. Olha o bichão. Vários capanguinhas, é um ice dragon. Parece um gorilo o bicho, mas está dizendo que é um dragão. Eu que não vou questionar. É um dragão de gelo ainda. Mais uma raid concluída. Legal, então é isso players. Esse foi mais um episódio de Eternal Legends Mobile. Então é isso, valeu, falou e até mais. организ каким nào é isso que vocês vão perceber isso. Obrigado.